E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso quarto episódio da nossa série de Farm Simulator 19 Aqui da nossa série Vida de Fazendeiro E só tem uma lasquinha lá pra gente tá passando calcário E mano, esse mod que eu tô utilizando não é o original do jogo, vocês falaram É um mod, é muito louco cara, de mudar a textura do pneu, deixar branco assim ó Mano, show de bola Mas vamos lá, vamos trabalhar que esse é o mais importante Galera, vocês estão comentando demais Roda, mano, cara, cadê esses mods? Libera logo esses mods Galera, do dia que eu tô gravando esse vídeo Ó, beleza, ligado É, do dia que eu tô gravando esse vídeo já vou tá tentando upar Vai demorar pra caramba pra upar Mas eu vou estar upando todos os mods pra vocês, tá? Todos os mods da série A Fazenda Brasileira e a série Vida de Fazendeiro Olha, já foi em uma passada só Show de bola, cara É, todos os mods da série Vida de Fazendeiro e a série A Fazenda Brasileira Eu vou tá fazendo um pack Vamos só desdobrar lá, ó Beleza É, vou tá fazendo um pack pra vocês, vou tá upando tudo, tá? Todos os mods que eu tenho aqui vai estar indo pra vocês, beleza? Só vamos, cara, como a gente terminou isso aqui Vamos deixar na casa E eu novamente baixei uma outra versão do manual Attacken Vamos ver se ele vai estar funcionando Se bem que aqui na casa Não tem lugar pra deixar, né? Vamos deixar aqui, ó Nessa garagemzinha aqui Vai ser meio difícil manobrar ali, mas vamos tentar, né? Cuidar pra não bater nas sementes ali Ah, só uma coisa que eu quero olhar aqui por fora Nossa, não, tá sossegado Eu queria ver a altura Mas vamos até manobrar um pouquinho mais Que eu acho que vou tá batendo ali, cara Vou jogar aqui pra cima Beleza Agora acho que vai Olha, já limpou o calcado É o mod mesmo, cara Porque se fosse o original do jogo Ele não ia se limpar Tão rapidamente assim Vamos ir até encostar lá Vamos ir bem devagarzinho Não, até encostar não, né? Aqui tá bom, velho Vamos dar uma bisoiada por fora lá Ah, não Bom, dá pra ir mais pra trás Dá pra ir mais pra trás Que daí ele não molha tanto Aí Aí, show de bola Aqui tá bacana Vamos ver se tá funcionando o manual ataque Não tá, cara Galera, um mod Ó, o objeto é pesado demais Eu sei, cara Já baixei umas três versões desse mod E não tá funcionando Que é o mod o quê? Que eu desengate o veículo por aqui por trás, né? Por fora Mas, olha aí Beleza Desengatei lá, né? E vamos lá, cara A galera comentou Rudo, enquanto você É... Não tem esse mod Não precisa ficar dando corte e tudo mais Pegue e simplesmente engata Ah, dentro do veículo mesmo Não dá nada, cara Então, é isso que eu tô fazendo então, galera Eu vou... Mas assim que, claro Assim que eu conseguir o mod Aí eu vou tá pegando e engatando Normalmente, né? Pelo... Por fora e tudo mais Bonitinho E eu também estou à procura do mod das marchas, cara Porém, eu ainda não encontrei O mod das marchas para o FS19 Mas, beleza, galera Eu tive que dar um cortinho Mas já cheguei aqui na loja Vamos deixar bem certinho Aê Vamos ver esse... Como é que ficou? É, meio grudadinho no pneu, né? Mas, tá aí Tá engatado, beleza E vamos lá Tá trabalhando Nossa, vai sofrer esses tarinha Vai sofrer um monte, cara Ah, eu também tava lendo nos comentários lá Porra, eu te mando um monte de mods Não sei o quê Por que que você não usa? Galera, eu... Todos os mods Que aparecem pra mim Eu estou baixando, tá? Eu comentei com vocês Que o YouTube tava bugado Na relação de... De links, né? No caso dos mods E eu fiz uns negócios lá Eu pensei Ah, não, agora fechou Agora deu boa Olha, ficou uma falhazinha aqui Mas não dá nada Eu pensei Ah, não, agora deu boa Só que... Alguns links ele mostra Outros ele não mostra, cara Bom, galera Eu dei um corte aqui, cara Dia 27 já tinha alguns comandos prontos Só que não tinha o que eu queria Que é o abaixar E vamos lá Olha aí, cara E não é que... O nosso camaradinho aqui Vai ter força, cara Só que é aquela, né? Vamos abrir aqui também É, aqui não é lavoura Ah, quer saber, cara? Vamos erguer Já que aqui não é lavoura Eu vou fazer uma coisa Ah, eu acho que esse mod aqui Não dá pra permitir campos, né? Vamos ver se dá Pra gente abrir a lavoura Não, a gente não pode abrir a lavoura com pé de pato Então beleza, não dá nada Vamos só arando o solo mesmo Que já tá importante pra caramba, né? Já tá valendo Mas claro, isso aqui, cara É um trabalho demorado pra cauca, galera Então eu vou tá pegando E fazendo acelerado aí com vocês Não vou tá contratando trabalhador Até falando em trabalhador, cara Interessante isso daí É o que? Eu tive que pegar um empréstimo, tá? Eu tô com esses 3 mil aí Eu tive que pegar um empréstimo de 5 mil, cara Pra gente poder É... Tá pegando e comprando os calcários Pra gente tá terminando De calcarear a nossa lavoura aí, cara Então eu tive que Fazer um empréstimozinho aí de 5 conto, velho Vamos ver por fora aqui Ó, só tá o pneu traseiro Olha, esse pneu tá meio Cara, tá verde Cara, será que o mod ele vê isso? Ah, o cara tá na grama Então o pneu fica verde Cara, que massa, mano Cara, quero ver se no dia que Esse vídeo tá ainda ao ar Eu já quero tá com o mod Pronto pra vocês já, cara Já com o mod certinho O pack de mods No caso, já liberado pra vocês E o negócio de trabalho aqui Da largura do trator Então já dá mais fácil Pra gente saber aonde que ele tá trabalhando Ah, exatamente É a largura do trator Só me preocupar ali Aonde está a roda direita do trator E tá feito Mas, galera Eu vou trabalhar agora aqui Um pouco acelerado E eu já volto Aí com vocês Pra gente tá... Vamos ver Se der pra gente tá concluindo Toda essa lavoura aqui A gente já conclui tudo Mas eu acho que vai dar, cara Nem que fique um episódio Longo aí pra vocês Na aceleração Mas eu vou tá fazendo Todo essa... Esse trabalho aqui Acelerado com vocês Beleza? Então, galera Daqui a pouquinho Eu estou de volta Ó, agora o pneu ficou branco, ó Olha aí Agora o pneu ficou tudo branco É que eu tava andando Lá na grama mesmo Aí ele ficou verde Que show, velho Top demais, mano Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Bom, galera Quase no final E uma coisa que eu tava percebendo aqui Ainda bem que a gente pegou E jogou calcário antes Nessa lavoura Porque senão, cara A textura Basicamente não tá mudando Nada, né Ou tô passando o pé de pato aqui Ou não Não tá mudando praticamente nada A textura No caso, não muda Não muda a textura E se eu não tivesse passado O calcário, velho Aonde que eu ia saber No caso, como que eu ia saber Aqui eu já passei Aqui não passei Cara, ficou algumas falhas Na lavoura Vamos erguer aqui Beleza Ah, ficou algumas falhas Na lavoura Mas, cara Não dá nada, mano Aqui Só vamos tirar esses Aqui que ficou Maiorzinho Essas falhas maiores Aqui vamos tá tirando Ó, só tirar mais essa daqui E é isso aí E é isso aí, cara Galera, não sei com quanto tempo ficou O vídeo pra vocês Ficou a aceleração Com 50 minutos Né Aqui pra mim Então não sei com quanto tempo Ficou pra vocês aí Mas então É isso aí, galera Tá aí Arado Meu telefone Chamando Que beleza Mas não tem como Eu atender Que tá com a tela Quebrada Bom, deixa eu tentar aqui Bom Sem chance Atender, velho E galera A gente volta no próximo episódio A gente tá fazendo nosso primeiro plantio Aqui nessa lavoura Já comentem aí Claro O que vocês querem Que eu esteja plantando Em breve Claro O meu pack de mods Aí pra vocês Então É isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha E o dedinho mais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva E eu acabei de lembrar Tem que guardar isso aqui na casa Né, mano Então É isso aí, galera Até pra cima Tchau, tchau